Olá, está no ar ao vivo o programa Pensando Bem. E o nosso bate-papo de hoje é especial Dia Internacional da Mulher. 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. No mundo todas as mulheres se organizam para levantar bandeiras, como bandeira de luta por mais direitos ou combate à violência, mas é também um momento de celebração e de lembrar de tantas mulheres que marcaram a história da humanidade. E o Pensando Bem de hoje, o primeiro Pensando Bem ao vivo, vai entrevistar seis mulheres muito importantes nesse contexto em que vivemos da região amazônica. E as mulheres do primeiro bloco é a Maria Angélica Alberto, que é socióloga da UFPA. Professora, muito bem-vinda ao nosso Pensando Bem. Muito grata. E a Marlúcia Cascares, da Conferência dos Religiosos do Brasil. Marlúcia, muito bem-vinda. Mulheres que já têm uma tradição de inserção, tanto na área acadêmica, religiosa, quanto também no movimento social. Muito bem-vindos ao primeiro ao vivo, estreando aqui o Pensando Bem conosco. Pode ir, Bruno. Obrigada. Irmã Marlúcia, professora Maria Angélica, é um prazer tê-las conosco. E a minha pergunta, já que estamos numa emissora católica, vai justamente para a irmã Marlúcia. E, Padre Bruno, e antes do senhor fizer a primeira pergunta, nós temos uma novidade no ao vivo. Você pode participar conosco pelo telefone 8802-3444. Pode interagir conosco e fazer perguntas nossas convidadas. Pode, Padre Bruno, pode continuar. Uma novidade a mais, muito boa, para que possamos interagir com os nossos telespectadores. Irmã Marlúcia, o papel da mulher na igreja, a quantas anda e a quantas poderá vir a andar? É uma pergunta muito provocadora, né? O papel da mulher na igreja. A igreja, ela nasceu com a presença ativa da mulher. E o Papa Francisco diz que não consegue pensar numa igreja sem mulher. E agora eu vou falar de uma mulher que são as mulheres consagradas. Específico, né? Nosso, meu. E falar da mulher consagrada, o papel desta mulher consagrada na vida ativa, na evangelização da igreja, é fazer memória de tantas e tantas que se doaram e que se doam apaixonadamente por um projeto. Eu sempre penso que o que é que move uma mulher a se lançar na evangelização, a dar tudo de si, a doar até a própria vida, se não uma paixão evangelizadora, uma paixão pelo projeto de Jesus Cristo, uma paixão pela humanidade. O que é que moveu a dor e te dar a vida? O que é que moveu tantas e tantas mulheres consagradas aqui no nosso regional Pará e Amapá? Nós temos mais de 800 mulheres consagradas religiosas que estão aí, foram pioneiras e são pioneiras na evangelização. Elas chegam antes, né? Elas estão lá da ilha do Marajó. Quem evangelizou? As mulheres consagradas, as religiosas estão lá. Que bom. Professora, a mulher no evangelho. Então, eu... Um dia desse eu tive contato com uma leitura que me deixou muito emocionada e que exatamente falava de forma carinhosa sobre o papel das mulheres no evangelho. E é o evangelho, o quarto evangelho, o evangelho de João. E aí mostra o protagonismo das mulheres no evangelho de João. O que foi Nossa Senhora, a Maria, no momento lá das bodas de Canaã. Ela que determinou o que ia acontecer. Ela que deu o toque do que deveria, do que o seu filho deveria fazer. Então, é ela que determina como deve ser e o que deve ser. Quando Cristo foi crucificado, quem são? Quais as pessoas que vão fazer esse... Quem encarou esse momento? Quem encarou esse momento? As mulheres, porque os homens, eles nem podiam ficar porque estavam sendo perseguidos. Então, foram elas que cuidaram de todo esse processo. E Madalena? Quem foi Madalena? E o João fala muito bem do protagonismo da Madalena nesse curto percurso feito por Jesus até a sua crucificação. Então, eu acho que o João fala muito bem desse protagonismo da mulher que sempre esteve presente em todos os momentos da permanência de Jesus na Terra e que foi determinante para que ele pudesse fazer algumas coisas que ele se propôs a fazer. E a principal mulher neste palco, neste cenário, foi Maria. Maria foi a grande protagonista de tudo, porque foi ela que acompanhou tudo, ela que acompanhou todo esse caminhar do seu filho, a sofrência do seu filho durante o episódio da crucificação. Então, as mulheres, elas estão sempre lá dando o tom que deve ser dado às situações que nós enfrentamos tanto no Evangelho quanto nessa igreja atual, sabe? É significativo o papel que as mulheres têm desempenhado nesse processo de evangelização também. Nós vamos voltar logo mais nesse aspecto, mas já que a senhora está falando, vou fazer mais uma pergunta mais provocadora para a senhora na sua área, a contribuição da mulher na produção de conhecimento. Então, eu acho que é bem significativo a contribuição das mulheres na produção de conhecimento, muito embora a gente tenha que reconhecer que essa contribuição ela é, ainda é inferior à contribuição dos homens, mas é que vem aumentando, mas isso vem aumentando significativamente ao longo dessas décadas. Se, por exemplo, em 97, nós tínhamos 42% dos pesquisadores eram do sexo feminino, mas já em 2002, 45%. Então, esses dados são de 2002, obviamente, mas hoje, certamente, já existe mais de 50% de mulheres pesquisadoras no Brasil. não é? Agora, obviamente, que esse é um processo, um processo que está se desenvolvendo e vai, e obviamente, que as oportunidades estão surgindo e as mulheres, elas não estão deixando de apoiar A primeira mulher médica, de quando? Ah, então, hoje, eu obtive essa informação que a primeira mulher médica, ela foi formada na Universidade da Bahia, chamava-se Rita Lobato. Ela formou na Faculdade de Medicina de Salvador e em 1887. Então, essa foi a primeira mulher médica de tantas outras que depois surgiram após ela. E, assim, se a gente for ver a história da ciência no Brasil, a gente vai ver da importância de várias mulheres que em várias áreas, por exemplo, a Elisa Frota Pessoa, que foi a primeira graduada em Física no Brasil, não é? Em mil, isso, em 1921, no Rio de Janeiro, temos também uma primeira brasileira concluindo doutorado em Física, a Sonja Açaué. Sabe? Então, assim, são pontuais, mas elas sempre estiveram presentes nesse cenário. Elas sempre forçaram a sua entrada nesse cenário. Isso é fruto também de todo o processo de organização e de mobilização das mulheres para a conquista desse espaço. É relativamente recente, então, toda essa... Por exemplo, vocês já ouviram falar da Anice Silveira, que foi uma grande psiquiatra, sabe? Trabalhou intensamente em São Paulo. A Anice, ela revolucionou a psiquiatria através da arte, ela fez os... os que eram tratados no que se chamava antigamente de, como era, hospícios, desenvolveu arte com eles e depois essa produção, ela conseguiu que essa produção saísse dos muros dos hospitais e, além de psiquiatra, ela foi uma feminista, assim, reconhecidíssima, sabe? Ela era psiquiatra, mas ela depois também se formou. Ela teve uma atuação muito importante no movimento feminista no Brasil, assim como, também, a Berta Lutz. Sabe? A Berta Lutz, ela foi uma grande bióloga, mas também ela foi uma grande advogada que, e quando se formou em direito, ela começou também a travar lutas, lutas reivindicando o direito das mulheres. pelo reconhecimento. De reconhecimento dos direitos das mulheres. Então, existem muitas mulheres que têm um papel significativo nessa história. Irmã Marlúcia, vamos voltar um pouco. O Papa Francisco criou um organismo, Consulta Feminina. Acho que é um passo significativo. Fale um pouco a respeito disso. Ainda ontem estava lendo, hoje, aliás, estava lendo uma notícia que chegou do Vaticano justamente dizendo que esta chama cultura que ele ampliou. São 37 membros do qual tem participação de todos os continentes que fazem parte. Eu acho que foi um passo muito significativo, no sentido de que é a primeira vez que isso acontece na história da igreja. O espírito está soprando. Esperamos que sopre bastante mesmo, porque é a primeira vez que acontece na história da igreja de participação ativamente das mulheres que vão dar uma leitura diferente também a determinados assuntos da igreja. Isso é a ótica da própria mulher, né? Exatamente, porque são assuntos que sempre foram vistos a partir do homem, a partir da... E agora, esses mesmos assuntos, eu vou dizer as verdades, vão ser vistas, analisados, a partir da mulher, a partir da ótica da mulher. Isso, para mim, é significativo, para nós, para toda a igreja, eu acho que vai ser de grande importância, porque você analisar um fato, uma verdade de fé, com o olhar da mulher, tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande. E eu acho que também esse passo do Papa Francisco querer que se faça uma leitura, a exegese, né? Sobre a diaconisa, aqueles textos que falam no ato dos apóstolos, que já tinha essa participação das mulheres, que elas já eram diaconisa. Então, como hoje atualizar ou viver isso daí, né? Eu acho que, aos poucos, a igreja e o Papa Francisco está abrindo as portas, né? Mesmo se o processo é tão lento, às vezes a gente pensa que não vai chegar mais. Tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui. Se desde o início do cristianismo, a mulher esteve lado a lado na construção da evangelização, por que na sociedade não teve o mesmo destaque? Sofremos discriminação em todos os setores, como mercado de trabalho e política. É a Nilza Silva da cremação. Obrigado, Nilza, pela sua participação. E aqui a pergunta é para vocês. Para vocês duas. Eu acho assim, que também a igreja ela nasceu num contexto patriarcal. A religião judaica ela era patriarcal e a igreja ela trouxe na sua raiz isso daí. É claro que a mulher ao longo da história também dentro da igreja ela sofreu e ainda sofre, né? E nós atualmente vivemos numa sociedade que discrimina, que não valoriza, que não dá a sua importância justa para a mulher. Agora, a igreja ela está dentro dessa sociedade. Então, nós respiramos o mesmo ar. É óbvio que também dentro da igreja tem ainda esses momentos eu digo que são de tensões mas que são momentos também que a gente procura está procurando soluções. Agora, por que a igreja por que a sociedade discrimina? eu acho que tem aí a raiz muito forte na questão do patriarcal, né? A sociedade machista eu estava lendo um documento que dizia o seguinte a mulher ela é como a floresta a floresta ela tem o seu momento de rebeldia ela é indomável e nós aqui na Amazônia nós mulheres os homens têm medo eles têm medo também da reobediência da mulher como tem medo da floresta e quando ele tem medo o que ele faz? ele domina ele massacra ele oprime porque ele tem medo da revolta como aquela pororoca professora professora só para cumprimento só para relembrar diz aqui no finalzinho só vemos discriminação em todos os setores como no mercado de trabalho e política então só poderia falar um pouquinho pois é pois é então eu acho que 12 minutinhos essa coisa da discriminação obviamente somos uma sociedade patriarcal isso é indiscutível ainda somos uma sociedade patriarcal e desde que se começou o primeiro momento da divisão social do trabalho a mulher foi dada as posições subalternas posições subalternas ao longo da história ela vai começar a mudar essas posições mas a mudança dessas posições não significa que ela por exemplo vá ter o mesmo salário inclusive existe todo um projeto agora da organização internacional do trabalho para fazer com que seja feita uma revisão para que realmente as mulheres tenham os mesmos salários que os homens mas ao longo dessa história nós vamos ver que existem já ganhos significativos se a gente for comparar a situação da mulher na revolução industrial se formos comparar a situação da mulher agora no século que estamos aconteceram algumas mudanças conseguiram algumas conquistas conseguiram obviamente que estamos longe de atingir aquilo que consideramos como o mais próximo do ideal porque o ideal jamais se alcançará o ideal é uma coisa inatingível o ideal é como o próprio nome diz ideal mas estamos caminhando para que essas transformações elas se concretizem agora essas transformações elas se concretizam não só por conta da atuação da mulher mas também nós temos eu considero que os homens também nos ajudam a conseguir essas transformações as parcerias as parcerias as parcerias significativas as parcerias que vão realmente dar frutos elas estão estabelecidas irmã você tem 30 segundos para fazer as considerações finais já estamos quase terminando esse nosso bloco infelizmente primeiramente obrigado por este espaço obrigado a vocês obrigado a mulher consagrada que marcou e marca história neste nosso chão amazônico muito obrigado e continuamos a nossa caminhada então muito obrigado também pelo convite para participar desse programa e eu convido a todas as mulheres que se integrem também mais a Maria porque a Maria Maria mãe de Jesus também é uma representante muito especial do feminino Maria é terra e a terra é o feminino mais sagrado que existe então vamos nos ligar um pouco mais a essa mãe porque essa mãe certamente que vai nos ajudar a desatarmos muito dos nós que atrapalham as nossas vidas muito obrigado esse foi o primeiro bloco com a professora Maria Angélica Alberto socióloga muito obrigado professora irmã Marlúcia da CRB nossa muito obrigado o pessoal do bem ao vivo especial mulher vem no próximo bloco com a Camille Malchera do movimento de Emmaus e a linha Ibrela jornalista fique conosco se você quiser participar 8802-3444 é o nosso WhatsApp não sai daí estamos de volta com o segundo bloco do Pensando o Bem especial Dia Internacional da Mulher nesse segundo bloco nós vamos conversar com a Camille que é do movimento República de Emmaus uma jovem atuante e militante dessa área muito bem vinda Camille ao Pensando o Bem e Aline Brelas que é jornalista Aline muito bem vinda ao Pensando o Bem obrigada é um prazer tê-las conosco vou começar pela Camille o protagonismo juvenil qual é o papel das mulheres nesse processo todo de dar ênfase ao protagonismo juvenil para aí Camille bom é assim em 2014 o Instituto Avon junto com a parceria com o Data Popular nos mostrou que 3 em cada 5 mulheres jovens sofrem violência em seus relacionamentos então a participação da juventude dentro desse 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 problema é extremamente importante pelo fato de quando uma mulher sofre algum tipo de violência ela sempre procura outro para contar e nas escolas em locais onde tem mais acesso à juventude a gente pode ter cada vez mais um diálogo melhor então é muito importante levar o conhecer o saber dessas mulheres a luta e a defesa que a gente busca assim sempre o empoderamento é necessário nas escolas sempre desde a infância a gente vem atendendo aprendendo a ser a só obedecer não a gente tem que aprender a falar agir porque a gente tem que mostrar que a juventude tem voz a juventude tem sim o poder de falar e quer mostrar o seu poder a todas as pessoas vocês são uma tremenda você falou uma coisa que me chamou muita atenção quando acontece algum tipo de violência e tudo entre vocês existe uma uma relação muito forte de troca de experiências isso tu achas que é muito forte principalmente entre os estudantes as estudantes no caso sim o movimento estudantil está presente muitos jovens adolescentes então entre os estudantes nas escolas olha quando eu tinha oito anos de idade eu entrei no movimento então a partir daí oito anos de idade e a partir daí a gente foi a primeira coisa que eu fiz foi teatro e a gente levou esse tema de violência nas escolas e era assim tinha os adultos responsáveis pela gente mas as crianças adolescentes eles chegavam na gente falavam olha aconteceu isso comigo esse caso aconteceu então assim as meninas falando tem esse comportamento na minha família tem esse comportamento na minha casa e é incrível ver que em pleno século XXI a gente ainda tem extrema violência contra as mulheres principalmente contra as meninas estão sendo julgadas extremamente por roupa por etnia por tudo vamos voltar um pouco nesse assunto eu quero dar logo a palavra a Aline que é jornalista o jornalismo é uma profissão em que a mulher vem ocupando o seu espaço é verdade até que ponto isso está acontecendo efetivamente aí eu cumprimento há uma predominância masculina ainda majoritária como é que é essa participação da mulher no jornalismo nos cargos de chefia ainda há uma predominância masculina isso está mudando mas ainda permanece primeiro boa noite desculpe boa noite ainda permanece mas isso já começa já começa não já vem mudando há um pouco de tempo inclusive aqui em Belém mas ainda prevalece ainda as chefias nas mãos de homens as diretorias dentro dos jornais das TVs mas o mercado de jornalismo ele está sendo muito mais ocupado ultimamente pelas mulheres do que pelos homens porque as mulheres estudam mais e isso é isso é um fato é uma realidade nas famílias você observa se tem quatro filhos digamos assim dois homens e duas mulheres as duas mulheres chegam primeiro na universidade isso as pesquisas vem mostrando que as mulheres são mais interessadas no estudo do que os homens e a mulher como notícia a mulher como notícia infelizmente o que rende notícia da mulher na mídia nem sempre é fato positivo você vê nos sites que hoje a mídia ela é muito mais ela é muito mais acionada através dos sites você vê quando tem uma notícia de uma mulher nua de uma mulher com o corpo exposto ele rende muito mais visualizações do que uma mulher por exemplo que formou-se no doutorado tem até impressos em Belém por exemplo que de um lado tem uma notícia de crime de uma situação e no outro uma mulher de posição sexual e também explorando a questão do espaço do corpo isso é uma realidade que nós jornalistas aqui do estado do Pará a gente vem combatendo há muitos anos inclusive com o ministério público a OAB tem combatido isso já entramos com ação na justiça contra esse tipo de situação de extrema violência pois é é aquilo que a gente chama nas redações de Mundo Cão em que infelizmente os jornalistas são obrigados a se submeter porque o mercado de trabalho é pequeno é escasso mas é muito difícil você trabalhar numa redação em que a violência ela é exposta de forma naturalizada não é desnaturalizada de forma naturalizada infelizmente é o que a gente vê hoje nas redações não só aqui no Pará mas no Brasil inteiro Camille Oi fala aí você estava falando ainda há pouco sim da situação de violência e das várias formas de violência que vocês principalmente jovens mulheres estão sofrendo dá um quadro um pouco dessa situação assim no Brasil em Belém pode-se dizer como ser uma cidade muito quente uma jovem vai usar short não está abrindo porta para o machismo não está abrindo porta para um ser humano um homem mexer e assediar porque a partir do momento que a pessoa não percebe que isso é um abuso a partir do momento que a pessoa quer criticar o corpo do outro que o outro está fazendo com o seu corpo com a sua vida já extrapola os seus direitos então assim eu vejo muito receio e as meninas saírem na rua sozinha e andar andar no shopping andar na rua pelo medo de ser constrangida a qualquer momento só lembrando que você pode participar perguntas aos nossos convidados através do whatsapp 8802 3444 mande sua pergunta aqui aos nossos convidados Padre Bruno principais bandeiras da mulher jovem que bandeiras você acha que estão aparecendo com mais intensidade para as mulheres jovens dentro desta perspectiva do protagonismo juvenil as principais bandeiras é mostrar para que vocês estão lutando o que a mulher jovem quer hoje no Brasil na nossa realidade quer ter o direito de falar quer ter o direito da fala da voz é chegar em um local e ser recebida como qualquer outra pessoa como um adulto que está lá e saber que ela tem um entendimento também para falar cala a boca porque você não entende nada disso é não, não, não deixa que eu falo não é só vez não é só hora de falar é esse cortar a voz do adolescente do jovem que quer quer mostrar que sabe também porque hoje com as mídias sociais com tantas a gente tem informação mas não é só isso a gente estuda a gente trabalha a gente lê entendeu então a gente vive a gente é a gente está presente nesse mundo vocês têm lutas específicas como jornalistas? muitas uma delas é essa valorização do trabalho que não seja especificamente esse trabalho vulgarizado da violência da violência que se estampa nas TVs nas capas de jornais nós temos jornal aqui que é todos os dias todos os dias é um corpo estendido no chão e do outro lado uma mulher nua então isso é uma uma luta constante do sindicato da federação das entidades que a qual nos reunimos é uma luta constante e luta também contra a precarização da profissão contra os os maus salários luta contra maus patrões nós temos muitos maus patrões aqui luta contra o monopólio da comunicação na mão de famílias de oligarquias isso é histórico dentro do Brasil e o Pará não é diferente desculpa Línia mas impressão minha sempre que esteve à frente do sindicato mulheres pelo menos as duas últimas gestões as três últimas mas tiveram muitos homens presidente mas contemporaneamente as mulheres estão à frente do sindicato eu acho que são as três últimas as três últimas sim olha que boa lembrança né eu tenho aqui uma questão hoje o mercado está com os olhos voltados para a mulher e tem uma matéria que diz o seguinte em muitos casos não é por consciência da importância da questão de gênero mas porque descobriram que a mulher é consumidora verdade? ela também é consumidora ela é quem toma as decisões do consumo para outras pessoas da família quem é que decide de comprar e tudo né você que decide decisão é a palavra-chave a mulher decide ou ela é só importante porque ela produz ou consome eu acho que ela produz e consome também e eu acho que os dois são os dois são consumistas mas eu acho que a mulher ela tem mais esse poder mesmo de decisão porque historicamente apesar de nós termos ido para o mercado de trabalho a gente continua com a administração da família né então esse mercado se ele se abriu para a mulher de forma mais digamos assim expansiva tem sim a ver com que a mulher é consumidora também né tem uma pergunta aqui do telégrafo viu da Gabriela que diz assim as redes sociais trazem à tona situações que antes eram mantidas na intimidade em caso de exposição negativa criminosa como vazamento de vídeos e fotos as principais vítimas geralmente são mulher porque o que podemos crer que leva a isso a mulher se expõe mais nas redes sociais podemos começar com você Camille depois a gente comenta a mulher se expõe mais eu acho que não eu acho que é como qualquer outro a pergunta é da Gabriela adulta do telégrafo pois é Gabriela o homem posta uma foto sem camisa é totalmente normal né é visto como comum agora se uma mulher postar uma foto de biquíni na praia ou se expor botar uma foto de vestido de short é motivo de críticas alvos a gente viu recentemente uma foto que vazou que a mina a mina publicou dela só se cobrindo assim ela era uma mina gorda daniele é o nome dela e houve tantas críticas contra ela e ela se expôs e o texto dela era maravilhoso mas não as pessoas só foram criticar a foto dela a imagem acho que é porque a gente vive numa sociedade muito machista ainda apesar das mulheres estarem mais no mercado de trabalho mas a gente ainda vive sobre uma dominação patriarcal as mulheres se expõem os homens também se expõem nas redes sociais mas só é visto só é errado quando é a mulher que expõe alguma angústia que ela tem ou parte do corpo e infelizmente isso recai muito mais em cima da mulher do que do homem infelizmente você é jornalista e nos espaços que vocês tem como exercício de sua profissão existe violência algum tipo de discriminação você só tem infelizmente existe nas redações locais existe assédio na redação de Brasil inteiro assédio moral infelizmente assédio sexual isso ainda é comum e eu acredito que não seja só em redações mas nas empresas do mundo e do país inteiro eu até anotei aqui um pouquinho uma pesquisa que o IPEA fez isso também é um tipo de violência contra as mulheres e que entre as décadas de 95 e 2015 portanto duas décadas entre 95 e 2015 as mulheres trabalharam quase 8 horas mais que os homens por semana as mulheres negras trabalharam quase 14 horas a mais do que as mulheres brancas ou seja isso também é um tipo de violência contra as mulheres por que a negra tem que trabalhar mais do que a branca as pessoas dizem mas como é que se chega a uma conclusão dessa é uma pesquisa feita por um instituto que tem credibilidade nesse país e uma pesquisa específica feita pelo sindicato dos jornalistas do Distrito Federal aponta que mais de 85% das jornalistas brasileiras afirmam que as mulheres negras tem menos oportunidade no jornalismo e essa mesma pesquisa aponta que mais de 70% das mulheres sofreram algum tipo de assédio nas redações seja moral ou sexual é importante isso Camille você é estudante e nas escolas de uma forma geral as mulheres sofrem mais ou sentem mais o peso de ser mulher eu acredito que na escola é um meio onde a gente pode ter mais liberdade para falar quando a gente vai à frente do que a gente quer nas escolas hoje em dia é muito mais amplo a gente consegue ter um contato direto com a direção pedir uma fala e é tudo comum porque não é mais aquele olhar de barriga vocês são mais colégiosas na organização juvenil eu acredito que a gente vai à nossa frente vai à frente quer ser chefe de turma quer ser do Grêmio quer ter o papel dela quer ser importante mas tem muito espaço para essa organização dos estudantes de uma forma geral para vocês participarem efetivamente por exemplo na vida da escola no projeto político pedagógico da escola como é? olha na escola onde eu estudava a gente tinha que ir à frente a gente não pode ficar esperando quieta não pode ficar parada é isso a gente tem que criar o anseio de querer mais nos jovens e adolescentes querer buscar sabe cada vez mais a participação porque ela não vem até a gente a gente que tem que ir atrás a gente tem que ir na direção é uma luta mas a gente consegue olha aqui tem uma pergunta do nosso Breno que é o produtor do programa Pensando Bem a minha negra aos poucos vem entrando na TV ainda que é um dos principais meios de comunicação qual a perspectiva em relação a isso? a participação ainda é mínima mas há um avanço em relação ao passado com relação a participação negra a jornalista negra em relação ao passado sim mas o avanço é muito lento você vê quem são as mulheres negras você conta uma, duas, três a diva do cinema morais lá no Paraná quantos anos está na Rede Globo mas quem são? quantas mulheres brancas tem na TV Globo e quantas negras tem? há um avanço mas o avanço é muito lento mas há alguns personagens que a gente pode considerar inclusive já é um avanço muito grande que não se exige mais a chapinha no cabelo das negras pelo menos isso porque aqui nas TVs locais as mulheres ainda são obrigadas a ter a chapinha todos os dias para ir para as ruas 30 segundos para uma mensagem final começa para você comigo e depois termina o código então muito obrigada pelo tempo e eu queria dizer assim que para a juventude ser mais presente querer cada vez mais porque todos tem um potencial e as mulheres hoje é um dia de luta não é só um dia de comemoração é um dia de luta como todos os outros é um dia de comemoração e um dia de luta como disse a colega aqui do lado e nós bem sabemos que a luta da mulher ela é diferente da luta do homem o homem também tem as suas lutas mas é uma luta diferente é uma luta a cada dia a mulher que é mãe a mulher que está no mercado de trabalho a mulher que é religiosa a mulher que não é religiosa todas têm a sua luta diariamente eu por exemplo tenho a minha e todas as mulheres têm a sua muito obrigada e boa noite nós aqui agradecemos por vocês terem participado deste programa esperando que tenham conseguido com certeza aliás conseguiram clarificar um pouco mais a importância que vocês têm na sociedade você jovem animadíssima e você jornalista mulher da comunicação que bom muito obrigado por estarem presentes nossa muito obrigado às nossas convidadas e nós vamos para um breve intervalo em intervalo voltaremos com o terceiro e último bloco e as convidadas são Úrsula Vidal que é política e jornalista também e Fátima Matos que é do movimento de mulheres fique aí ligada no Pensando Bem ao vivo voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem e falando hoje sobre o Dia Internacional da Mulher e as convidadas agora desse último bloco é Úrsula Vidal que é jornalista e política Úrsula muito bem-vinda ao Pensando Bem gratidão é a primeira vez e Fátima Matos também que não é a primeira vez que vem Pensando Bem não é a primeira vez muito bem-vinda Fátima Matos que é do movimento de envelhas do campo e da cidade do movimento negro também e você pode participar conosco do Pensando Bem através do telefone 8802-3444 manda perguntas às nossas convidadas Padrinho que bom que bom terem conosco que bom estar aqui bem feliz já tem pergunta depois de um poder o lugar de mulher é na política é onde a gente quiser é onde a gente quiser porque durante tantos milênios na história da humanidade a mulher foi sido julgada e há muito pouco tempo se a gente for fazer esse resgate a gente tem direitos consolidados pelas leis não só universais dos direitos humanos como pelas leis do país eu acho que essa questão da ocupação da política pela mulher isso é um caminho absolutamente natural para a consolidação de uma sociedade mais justa uma sociedade mais solidária de uma sociedade que reflita o que nós temos como realidade de presença de pertencimento de identidade é um caminho absolutamente inevitável esse de ter uma representatividade no mínimo igual a que nós temos por exemplo demograficamente que nós temos hoje 53% no caso de Belém de eleitoras e qual é a representatividade da Câmara? 10% 10% então está bem longe esse equilíbrio você sentiu discriminação algum problema alguma dificuldade por ser mulher quando você entrou na política e foi e foi querer fazer a narrativa vamos dizer assim narrativa querer ser refeito aqui da nossa da nossa cidade padre Bruno não é um ambiente muito convidativo para essa expressão e para essa identidade feminina é um ambiente extremamente masculino um ambiente de luta de poder um ambiente marcado por práticas muito ruins as mulheres por exemplo não se sentem com um senso de pertencimento a essa mecânica que hoje rege as relações políticas partidárias então em geral a mulher diz assim eu não vou me meter com isso eu vou fazer luta de outra maneira não com política não porque eu não quero me meter com mandalheira e quem é que tira razão de uma mulher que vê o retrato da política brasileira manchado de lama da maneira que a gente vê hoje então assim é preciso que a gente tenha muita crença na força dessa vontade da população brasileira de mudar o cenário de fazer escolhas melhores de consolidar nomes que não precisem de muito dinheiro para serem nomes fortes dentro do cenário político é uma luta é uma batalha e tem logo uma pergunta para a Fátima que nós estamos já no último bloco hoje as mulheres em todo o Brasil saíram para protestar nas ruas apesar de estarem nas ruas foram mal vistas por homens e foram mal vistas por lutarem por igualdade essa pergunta é do Bruno também o nosso produtor Fátima as mulheres elas continuam sendo mal vistas pelos homens sim, foi essa a pergunta se continuam apesar de estarem na rua foram mal vistas por homens ou foram mal vistas por lutarem por igualdade teve alguma reação de algum homem durante as manifestações não, não, não em absoluto não pela parte que me toca pela minha observação não ao contrário eu observo que eles não tem uma postura assim de aceitação mas também eles ficam neutros não houve reação não houve nenhuma forma de não uma adesão mas também não houve uma repulsa não, de repulsa agora na realidade nós não estamos muito incomodadas com isso não que bom nós queremos que as mulheres elas se atrevam elas se encorajam se indignem principalmente com essa atual conjuntura política que se apresenta para as mulheres porque no fundo no fundo e a bem da verdade o impacto de uma má gestão quer seja de nível federal estadual e municipal recai na vida das mulheres o impacto sempre é para as mulheres e as mulheres que assumem a resistência e assumem também a responsabilidade desses impactos e aí o movimento no 8 de março em todas as datas que nós oportunizamos e potencializamos para serem marcos de luta de indignação a gente se afirma cada vez mais então a gente não está muito incomodada não se estão ou não e talvez existam até mulheres que também não estão satisfeitas com a nossa atitude com a nossa postura nós queremos é que a sociedade mude a sua forma de ver a mulher mude o seu olhar social cada vez melhor para as mulheres porque assim a gente está pregando muito agora a discussão do bem viver e bem viver é qualidade de vida em todos os sentidos quer seja na educação na segurança no meio ambiente na saúde bem viver significa estar em paz e fazer a paz mas não do ponto de vista piegas é uma paz que ela está dentro do contexto dos direitos humanos que é fruto da justiça está dentro do contexto da justiça está dentro do contexto dos direitos mesmo e a gente não está muito entretanto muito preocupada com isso não a luta continua nesta última década a violência contra a mulher aumentou 54% como é que você explica? a luta das mulheres a violência contra a mulher aumentou pelos dados do mapa da violência nessa última década aumentou em 54% será que isso é verdade ou porque as mulheres ganharam mais força de denunciar? olha, eu acho assim que são duas questões que elas no fundo no fundo elas acabam se entrelaçando já havíamos até discutido isso antes uma questão é nós do movimento social e no conjunto de entidades afim nós darmos cada vez mais visibilidade à violência contra as mulheres quaisquer que seja porque a gente não trata só da violência doméstica a gente trata da violência racial a gente trata da violência institucional que ela inclusive é uma das mais responsáveis por esse quadro que se apresenta aí mas eu acho até que já aumentou viu padre esse percentual acho que ele vem se ampliando ele vem aumentando cada vez mais e o que nós estamos fazendo é lutando contra isso agora o lutar a gente usa muito essa palavra lutar mas eu acredito que a luta ela não só é conjunta nós temos que ter o apoio a adesão de toda a sociedade como também o diálogo com o governo ele tem que resultar em bons frutos porque afinal de contas para você lutar contra a violência lutar com todas as formas de violação de direito porque passa as mulheres e todo o conjunto da sociedade nós entendemos que se os serviços oferecidos a política pública ela não estiver cada vez mais acessível para as mulheres e acessível do ponto de vista responsável e justo eu acho que a tendência é cada vez aumentar mais Última eu penso padre Bruno que a gente tem um recrudescimento também dos violadores de direitos porque quando eles começam a ser mais expostos isso é uma coisa que a gente está vendo no mundo todo a gente não está vendo um momento estranho depois da gente ter uma exposição tão grande seja pelas redes sociais pela mídia pela consolidação dos movimentos de mulheres inclusive a gente vê um recrudescimento da violência contra os transgêneros a impressão que eu tenho é que essas pessoas que historicamente são violadores eles se sentem acuados e eles recrudescem na violência então seja porque você tem uma exposição maior um sistema de garantia de direitos e de amparo digamos assim legal psicológico para essa família então você tem uma estatística muito mais clara do que antes estava soterrado subterrâneo nesse sentido a lei ampara o feminicídio a lei sobre o feminicídio ajudaram estão ajudando a Maria da Penha ajuda a trazer para a tona questões de violação do direito da mulher que antes eram muito mais ficavam muito mais por baixo do tapete a Fátima certamente trabalha bastante com isso que é essa questão da região norte por exemplo padre Bruno quantas meninas foram trazidas do interior para casas na capital num contexto de trabalho infantil doméstico com a promessa de tudo e essas meninas eram praticamente escravas sexuais nós temos o caso Marielma que é muito simbólico muito simbólico de uma violência bestial repercussão internacional disso que você falou tem perguntas aqui do telespectador porque o tempo voa Fátima sabemos que é uma rejeição da sociedade muitas das vezes de mulheres sobre o movimento feminista o desafio que a telespectadora aqui vos fala encontra de sensibilizar outras mulheres para a causa como conseguir falar e atingir esse público que não se vê representada ou não entende o feminismo Fátima preciso entender que o feminismo é uma filosofia universal que visa a autonomia das mulheres visa que as mulheres decidam por si o seu destino a sua vida e o respeito jamais pensar que o feminismo prega a competição entre homens e mulheres e até entre mulheres e mulheres não existe isso o feminismo o feminismo é o bem estar é o bem viver é superar no diálogo no entendimento é promover rupturas onde as mulheres ainda estão subordinadas e no caso por exemplo se alguém não entende o que é o feminismo o que é essa luta o que é esse comportamento o que é essa postura é exatamente porque a pessoa pensa muito pequeno para si pensa muito reduzido então ela não se vê nesse universo de luta e aí entende o feminismo como se fosse antagônico o feminismo ele não é antagônico às mulheres o feminismo é uma parcela de pensar a sociedade de forma equânime de forma justa e que exatamente é isso que prega o movimento negro prega o movimento LGBT prega a feministas em potencial e outros agrupamentos que podem até dizer não nosso grupo não é feminista mas na postura na luta na indignação por si só já é feminista já se identifica uma pergunta para o senhor Ursula a Mayara lemos e a Baitetuba obrigada Mayara obrigado pela pergunta pergunta para a Ursula como podemos acreditar em uma mudança mesmo com os avanços a realidade ainda é a mesma temos o exemplo da lei Maria da Penha da qual milhares de mulheres denunciam os agressores mas as medidas protetivas são falhas e elas muitas vezes são assassinadas mesmo já tendo denunciado várias vezes a situação para a polícia Ursula padre Bruno eu vejo que nós estamos empoderadas no sentido de compreender as formas sutis de dominação quando a Fátima fala por exemplo sobre essa questão de mulheres que não não conseguem se enxergar no movimento que tem essa narrativa de garantia de direitos de união inclusive de nós mulheres para que nós possamos compartilhar não só as dores como desejos como sonhos e como lutas é porque as vezes as mulheres se acostumaram a um comportamento de violência que parece natural então quando a gente tem uma expectativa de que essa teia jurídica de garantia de direitos e de amparo legal ela vai funcionar efetivamente com a nossa necessidade urgente e a gente se decepciona com isso porque tem a lei mas eu não a medida protetiva me garante que o agressor não vai se aproximar de mim 200 metros eu já fui três vezes a delegacia e o agressor continua me esperando na porta do trabalho continua telefonando e dizendo que vai me matar jogando o carro em cima de mim quantos e quantos depoimentos quando não são coisas bem piores a gente entende que o Estado a estrutura do Estado brasileiro ela não anda na mesma velocidade que a gente precisa desse Estado para garantir essas medidas protetivas o que a gente tem que fazer é botar a nossa boca no trombone e seja dentro do universo familiar seja no trabalho seja nas redes sociais que são um potencial reverberador disso e na política na presença na política eu vou te fazer uma pergunta essa história do percentual para os partidos cumprirem regras eleitorais isso é uma falácia olha padre Bruno eu vou lhe dizer um negócio o que eu vi acontecer durante a campanha passada de cumprir meta o negócio era cumprir meta cumprir corte era partido prometendo não sei o que para fulana não sei o que porque as mulheres realmente não se sentem convidadas a ocupar eu não digo que isso acontece em todos os partidos porque a generalização ela é sempre muito perigosa e injusta mas nós temos partidos tradicionalmente dominados nós vivemos ainda um cenário de caciquismo hoje dentro dos partidos no estado do Pará e se você for fazer historicamente nós tivemos uma governadora mulher num estado com essa história numa cidade com 400 anos nós temos uma representação feminina de mulheres extremamente lutadoras e batalhadoras na Câmara na Assembleia Legislativa na Câmara Federal mas muitas delas vítimas de uma forma de violência que é o seguinte é a doida é a descontrolada é a destemperada porque a mulher quando ela se insurge contra todo tipo de violência e em geral um assédio moral gravíssimo no ambiente político imediatamente ela é rotulada de doida e essa narrativa da louca é uma narrativa usada historicamente pelos homens para desconstruir esse grito de insurgência nosso contra essas formas de dominação então a política vive isso todos os dias Ursula nós estamos chegando quase no final passa rápido né Fátima não vai hoje nosso dia a gente tinha que preencher o programa com o dobro do tempo a palavra é tua Fátima um minuto para você fazer as considerações finais eu acho que nós temos que entender nós sabemos disso e tentar conquistar corações e mentes para saber como a gente deve exigir uma política integrada então por exemplo se a lei Maria da Penha ela não tem ainda a sua efetividade é evidente que uma mulher não necessita só do apoio repressivo da polícia em relação a essa questão da lei ela existe tem todo um contexto de apoio essa questão do sistema de garantia de direitos para a mulher temos abrigos que abrigam as mulheres em situação temos um programa que abriga inclusive proteção a vítimas e testemunhas de violência que envolve muito não só a questão do tráfico mas também a questão da violência doméstica mas assim a população ela tem que ser parceira e para ser parceira você tem que se debruçar no estudo no saber para poder dialogar imagine como é que você vai fazer proposições em uma conferência em outro espaço de comunicação se você não estiver bem fundamentado e para estar bem fundamentado exatamente exige parceria e exige colaboração e o movimento ele faz esse trabalho de multiplicação mas isso só não basta ok, muito obrigado 30 segundos Ursula para você gratidão 15 minutos gratidão uma honra estar aqui do lado da Fátima Patrimuno Francisco pensando o bem significa pensar bastante e pensar o bem e isso que a gente quer uma sociedade mais justa mais solidária passando por essa narrativa feminina que está presente desde o momento que a gente nasce agradecer e chamar as mulheres para refletir para dialogar para pensar mais e tentar furar esse bloqueio tentar acessar mais a sua cidadania é fundamental isso fundamental a presença de vocês foi ótima e você das outras mulheres que nos brindaram com a presença delas nesse programa nesse primeiro programa maravilhoso nós queremos agradecer imensamente a sua participação através do WhatsApp olha o José Pedro e o Cicinato eu vou passar a pergunta às nossas convidadas porque não foi possível elas responderem o tempo ocorreu nossa muito obrigado até o próximo Pensando Bem ao Vivo quarta-feira 20 horas